Neste momento, policiais militares da RONI e também do Canil da Polícia Militar, que estão reforçando o policiamento aqui no litoral do Piauí, acabam de chegar com uma apreensão de drogas. Um homem identificado como Igor Pereira, de 21 anos, foi preso na Rua E, no Conjunto Habitacional, morada da Universidade, no bairro Freigino, aqui em Parnaíba, com algumas porções de entorpecente. A gente vai conversar aqui com o comandante da Operação Saturação, Major Kleber Bezerra, Major Canil, juntamente com policiais da RONI. Estiveram nesse local, vocês conseguiram identificar este entorpecente dentro dessa residência? Recebemos denúncia, através do COPOM, telefone 190, de que nesse endereço aí estaria havendo comércio ilícito de entorpecentes. Fomos ao local, verificamos, constatamos o comércio, e aí adentramos, utilizando o campo policial de Faro, onde foram localizadas as drogas no interior da residência. Craque ou maconha? Tem craque e maconha. Esse rapaz já tem passagens pela polícia? O que ele alega? Ele disse que tem passagens na polícia, mas não sei de precisar qual foi o tipo penal que ele já respondeu. Ele alega que a droga pertence a um familiar dele, que não estava no local, mas conforme informações que nós temos de um usuário, que ele adquiriu a droga dele mesmo, comprou dele mesmo. Ok, muito obrigado pelas informações do Major Kleber Bezerra. Vou conversar aqui com o pessoal do Canil também, de que forma é realizado esse trabalho com essa cadela que é a Lua? Como é que ela entra na casa e consegue identificar o entorpecente? Esse trabalho é um trabalho longo, que não tem fim, é diário. Todo dia há um treinamento específico para essa parte de entorpecente. E graças a Deus, hoje a Lua nos deu mais um presente aí para a comunidade, para toda a população do Piauí. Estamos aqui em Cansável, não vamos parar. Eles que têm que cansar mesmo, porque nós vamos sufocar até o último dia que estiver aqui. Desde quando a Rony, o Bop, Canil, Polícia Ambiental, o Sei e Petran, o pessoal do Teresina está aqui, são 30 policiais reforçando aqui o litoral do Piauí após a onda de homicídios. Parece que os bandidos estão com medo, estão tudo acovardados dentro das bocas de fumo, dentro das casas, motos estão sendo recuperadas, drogas estão sendo apreendidas e assim é que tem que ser feito. Enquanto os policiais estiverem por aqui, eu queria convidar eles para eles irem para as ruas, assaltarem, vão para vocês experimentarem aqui a mão forte da Rony, porque enquanto eles estiverem aqui, o negócio vai ser diferente, a gente torce para que a tranquilidade reina em Parnaíba durante muito tempo. E aqui você já sabe, você não vê primeiro, você vê em tempo real. Cairo Amaral e JJ para a Rede, meu norte.